Música Então o Natal chegando, hoje a gente veio acompanhar aqui o Dourados Brilha É a abertura do Natal aqui da cidade de Dourados, que é a cidade onde a gente mora Pra mostrar como é simples, né? Olha só, um programa na praça, olha que divertido Vão ter várias apresentações culturais, inclusive a chegada do Papai Noel Então olha só que programinha gostoso Música 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 Mais uma das coisas que faz parte da festa, das festividades de Dourados Dourados Brilha, dessa festa tão bacana, tão maravilhosa É a pista de patinação do gelo E eu vou me aventurar nela Aqui atrás está o pessoal se equipando O pessoal já se preparando E eu vou entrar nessa fria, digamos assim Vocês vão poder acompanhar tudo e ver se eu vou levar algum tom Eu espero que não, que eu patine lindamente Pra vocês verem, mas vocês vão poder acompanhar tudo O evento é uma... o evento todo é da Prefeitura de Dourados E uma coisa muito bacana Você não paga nada É de graça pra você vir e participar disso É proporcionado pras crianças Principalmente pras crianças Mas tem uns aventureiros como eu Que a gente vai, entra e vai fazer alguma coisa Aqui atrás de mim tem algumas informações Que depois aqui embaixo ou aqui em cima Enfim, aqui no blog Vocês vão poder acompanhar Agora vamos lá que a gente vai ver como vai ficar todo Todo... vocês vão poder acompanhar Todo esse... Essa aventura, mais uma aqui no Fernandão Música Ainda bem que nem socorrista E a pessoa leva uns barrancais de fundo E ninguém de São Paulo Música Música Esse aqui é o João Luiz, é ele que vai me socorrer se eu cair. O enfermeiro ali também, são eles que fazem a paz dançada. Se alguém cair, se machucar feio, o que pode acontecer? Eles já estão ajudando, viu? E ele tá socorrendo e a gente vai entrar. O que eu posso fazer? É um peço, ó! Música Eu não sei o que fazer isso. Eu não sei o que fazer isso. É muito bom, mas eu vou morrer, eu acho que é só pra criança mesmo, tipo, velho assim, cansa muito. Agora vocês vão acompanhar comigo um pouquinho, é a emoção de estar aqui na pista. Agora que eu já tô um pouquinho mais firminha. Só faltava eu cair agora. Esse aqui é o Leonardo, ele é um dos instrutores. Vamos retornar, todo mundo sentado, todo mundo sentado. Levanta a galera que está com a gente. A gente vai arrapar a pista agora. Esse é o terceiro ator que eu tô trabalhando na pista, mas eu tô batindo com a direção normal. É, mas aí faz uma aventura, tipo, aqui? Sim, mais arriscado, né? A gente vai andar na pista de manobras e tudo mais, então é bem mais arriscado que aqui é um pouco de habilidade. Faz todo o tempo isso que eu ando de patins. Tipo, três, cinco anos. Os patinadores estão indo para o rio esgotado. Passando. Legal. Lembra que a gente vê o Leonardo andando aqui, dá uma dor de cotovelo na gente, que a gente anda assim, ó, caindo. Aí dá uma dor de cotovelo porque ele tá ali assim, uh, virando os trabalhosos. Então, que dica que tu dá pra galera que quer andar de patins, tanto no gelo quanto... Bem lembrado, só tirar o equipamento, o capacete de proteção, só depois que tu sair da pista, ok? Só depois que tu sair da pista. Demora um pouquinho pra prender e não é fácil não. Muito tempo. Ah, beleza. Então, agora, já como a gente já tá, tipo, morrendo, a gente vai tirar o patins e eu não caí nenhuma vez. O Leonardo não precisou, me ia juntar, me morrei. Uhul. Então, depois de patinar, gastar toda a energia possível, né, e impossível, tipo, tá morta, descabelada. Agora a gente vai, né, nada melhor do que comer, tomar, beber, comer. E aqui na praça tem várias opções, olha que bacana. Tem várias barraquinhas, com tudo que você pode pensar. E aí a gente agora pode ir comer. E aí, então a galera aqui tem um recadinho pra dar pra vocês, olha só. E aí, 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 aí. Muito bom!